Minuto CREA Paraná No dia 23 de junho, celebramos o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Para o CREA Paraná, há muito a ser comemorado. O número de profissionais registrados no Conselho cresceu 68% nos últimos cinco anos. Hoje são 13.600 profissionais atuando no Estado, nas áreas das engenharias, agronomia e das geossciências. A representatividade das mulheres também cresceu dentro do Conselho. Apoiada pela criação do Comitê Mulheres, há quatro anos. Para celebrar a data, o CREA Paraná realizará a live Mulheres que Marcam História na Engenharia. A conversa será conduzida por quatro participantes que vão compartilhar sua trajetória profissional, objetivando incentivar outras mulheres a atuarem nas engenharias. A live será transmitida no dia 23 de junho, às 5 da tarde, pelo YouTube do CREA Paraná. A live será transmitida no dia 23 de junho, às 15 da tarde, pelo YouTube do CREA Paraná.